Bem, nesse bloco do programa, a nossa equipe aterrizou em Lagoa Santa para conferir o que? Coletiva do Expo Recanto do Poeta, é uma coletiva de arte com 40 artistas, melhor do que eu falar é rodar o VT, vamos lá! Nós estamos em Lagoa Santa, exclusivamente no bairro Recanto do Poeta, que é um berço da arte. Nós reunimos, que foi uma curadoria de Lucilene Bredoff, com Marcos Esteves e Letícia Pinto. Nosso objetivo é reunir artistas mineiros, aqui nós reunimos 40 artistas com diferentes temas e linguagens, entre telas, esculturas. Nossa intenção é reunir esses artistas, valorizar a arte mineira, cada vez mais abrir espaços, não somente em galerias, mas também em coletivos, pela força de querer apresentar esses trabalhos artísticos mineiros. Eu me sinto muito feliz, em primeiro lugar, por estar aqui no espaço do Expo Recanto do Poeta, promovido pela Lucilene, pessoa fantástica, design de interiores, super talentosa. E também eu quero muito, muito agradecer a Beatriz Biackel, que foi uma pessoa fantástica, que surgiu em minha vida e me aceitou na galeria dela. Hoje eu sou artista exclusiva da galeria Beatriz Biackel, com muito orgulho e tenho muita gratidão por tudo isso. Então, a arte em geral, e em especial o meu trabalho, me traz muita alegria e principalmente por eu poder trabalhar com as emoções de quem aprecia a minha arte. A arte ensina e a gente aprende o tempo todo. Estou muito feliz por tudo isso aí. A nossa parceria com a Leny Hipólito começou quando eu vi a primeira série dela, que era uma releitura de Van Gogh. E aí eu descobri que era uma grande pintora, com muito talento. Então, eu quero parabenizar a Leny e agradecer a galeria, começou com o nome de Galeria Agnus Day, hoje chama Beatriz Biackel, porque eu sinto mais responsabilidade em apresentar o trabalho sério, um trabalho novo em Belo Horizonte. E nesse tempo todo, nós lançamos vários artistas, são mais de 100 exposições, e também os outros artistas de outros estados com quem trabalham conosco. Eu quero parabenizar a todos, em especial a Leny Hipólito, que está conosco há quatro anos e desejo felicidade a todos. Bom, sou Ival, estou com todos os artistas nessa coletiva, que é Expor, Recanto do Poeta, com uma obra da série Objetos Biográficos, uma série que, através dos objetos, eu conto a minha trajetória de vida. Essa obra se chama Doce de Figo, era uma fruta constante na minha infância. Bom, na verdade, a grande inspiração é Gustavo Clint. Não tem um artista mais interessante para se curtir, com tantas opções. E é importante também perceber como que eu posso fazer uma releitura da obra dele com outros temas. Isso é importante. Fala rapidamente sobre você, tem um livro lançado, não é isso? Sim, o livro chama-se Cocó, pela Unidune. É um livro de imagens para crianças de 0 a 5 anos. E a gente vai começar nesse processo de produzir vários livros com imagens. Agora mesmo as pinturas estão em Portugal e vão para Paris, para o Carrocel do Louvre, mas o livro vai junto e aí a gente vai conversar com o pessoal sobre isso. A Amplio preocupa muito com essa questão cultural. Um evento desse porte, com 40 profissionais envolvidos, todos trazendo belíssimas obras de artes. Nós estamos aqui também representando com os nossos móveis esse balanço que eu estou com ele aqui. Foi até desenvolvido pela Lucilene Bredoff e outros móveis também. Então, convido a todos que estão me vendo agora para vir aqui, para conhecer a mostra de perto. A Amplio está há 18 anos do mercado. A gente tem desenvolvido um trabalho bem direcionado com os profissionais, inclusive com a assinatura do nosso mobiliário, com grandes profissionais da área aqui de Minas. Distribuímos os móveis para o Brasil inteiro. Não perdemos em nada a questão de qualidade para as grandes grifes do mercado. Estamos inaugurando agora, no próximo mês, na Barão, uma nova loja. E é um prazer recebê-los todos na nossa empresa para tomar um cafezinho conosco. A Igara Plantas tem o prazer em participar de uma exposição ao Igual Expo Recanto do Poeta. Juntamente com a Lucilene, a gente tem uma parceria onde a gente pôde estar assessorando eles com algumas plantas e mostrando o que a gente tem para o jardim de inverno lá. A gente ofereceu agave dragão, ofereceu bromélias. E para a parte externa, a gente ofereceu palmeira azul, buchinho, moreia. Então, coisas que a gente tem, que as pessoas procuram mais no dia a dia. E estamos abertos para receber outros eventos dessa forma, que tiver a disposição de querer participar com a gente nessa parceria. A gente está aí para isso. Música 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 E aí